Chega mais pessoal hoje aqui a gente tá na nossa garagem aqui ó canal bom de jogos beleza andando aqui pela cidade de carro para tentar conseguir ganhar mais dinheiro aqui comprar carro melhor porque tá difícil tem carro que entra aqui no servidor aqui que a gente aposta corrida e fica lá para trás então você devia andar no carro é não eu vou pegar o carro também a gente vai andar para conseguir comprar carro melhor você vai você vai não se eu ficar andando com você eu não tenho dinheiro aí aí só você lucra e anecas deixa eu pegar um carro aqui deixa eu pintar meu carro eu vou pintar aqui meu carro de vermelho as rodas aqui oi vermelho nossa tem que pagar aí bora lá as rodas aqui vamos ver que cor de moda acho que eu lembro não acho que é melhor pinças o que que é pinças ah tá é o breque onde é que o Miguelzinho tá vamos procurar aí o Miguelzinho tá andando pela cidade aí eu tô aqui na corrida ah você tá perto da corrida só um minutinho que eu já tô chegando aí como vocês podem vir aqui ó na cidade não tem pessoas andando na rua só tem só tem bonequinho andando na rua não é só tem os próprios jogadores aí de servidor ó 160 por hora uh-huh você dá hora em cheguei em Miguelzinho você vai querer a corrida ou fica moço que tem você quer você tem três players aí já para poder jogar para lá rápido que tá acabando o tempo aí vamos eu quero voltar em duas voltas vamos lá em três dois um valendo bora galera vamos tentar ganhar essa corrida aí que emoção ó tem um carro azul ali que já tá na nossa frente tem um amarelo aqui ó vixe o que é isso cara seja mais humilde ah espera aí dá uma carona olha lá vixe a nossa garagem ali corre vixe meu carro tá rapaz o carro dos outros ali deve tá 400 quilômetros por hora aqui que eu já tô 250 não tô nem vendo eles de Miguel Miguelzinho será que abandonou a corrida ou não não você também ficou para trás tá igual eu também fiquei lá atrás não eu tô na frente pai ah você tá na frente eu sim passei mais sem vir meu Deus do céu a gente tá aqui ó correndo no deserto ó o carro azul agora estamos em segundo vamos tentar ganhar essa corrida cadê o carro amarelo o carro amarelo tá demais mas você tá me vindo atrás eu acho que sim eu tô tentando correr aqui por enquanto o carro ainda tá sob controle vixi você não tá na rua eu tô na rua também ó já voltei para a cidade eu também já voltei aqui ó é bem complicado aqui ganhar essa corrida aqui tem uns carros aí que o pessoal é feroz é feroz você você tá você tá você tá caixinha você tá caixinha com a duzentos e duzentos e dez km por hora você tá caixinha não é pai eu acho que sim eu tô na frente nossa ó ó o deserto opa vou focar na pista o que que a gente vai parar lá na areia 215 km nossa oi eu cheguei numa conclusão Miguel a gente precisa arrumar os nossos carros a gente tá com o carro para trás é verdade eu ganhei 14 mil reais aqui 14 mil reais com 219 mil reais eu vou ver se eu compro um carro melhor depois eu te ajudo escolher um carro da hora aí também tá ferroni eles têm que trocar o nome dos carros Languini Mercedes eu tô achando que vai ser melhor guardar um pouco de dinheiro agora eu tô querendo comprar algum desses daqui mas para isso eu vou ter que andar um pouco mais na cidade para poder conseguir ganhar mais dinheiro oi pai oi oi o seu carro tem a virgula vermelhinha tem meu carro é que virgula a virgulinha vermelhinha não pai é outro carro qual carro é esse aí do lado é a tá você fala essa parte da frente aqui é eu acho que é o mesmo que esse que você comprou aí. Você pintou de vermelho também? Eu pintei. Eu pintei de vermelho também. Tô querendo comprar um carro melhor aqui, porque nessas competições de corrida aí, eu não ganhei uma. Opa, eu só cheguei na sua oficina. Beleza, já tô indo lá. Só espera um minutinho que eu já tô chegando. Onde que é minha oficina mesmo? E é concessionária? Não é oficina não. Onde a gente coloca os carros, assim. Nossa. Quase bati. Eu consegui comprar um outro carro também. Aí, ó. Tô perdendo aí que tá minha oficina. Você acredita nisso? Vai. Eu vou ter que fazer um teleporte aqui. Aí, cheguei aqui, ó. Uhul. Eu tenho uma simpresa. Deixa eu sair daqui, senão você vai colocar um carro em cima de mim. Olha aqui. Nossa. Que isso, hein? Que carro é esse? Meu Deus. Ó, pai. Vamos dar uma voltinha. Coloca lá dentro da concessionária. Abre aqui. Não tem jeito, né? Ó, pai. Vai aí. Só um minutinho. Deixa eu comprar um carro aqui. Vem dar uma voltinha no meu carro. Ah, tá. Eu vou só comprar ele aqui. Você precisa... Ô, cara. Você tá... Você tá sem dinheiro. Meu Deus. Mas eu tô com dinheiro e oficiente. E você, não? Eu vou dar uma voltinha aqui. Eu vou entrar dentro do carro do Miguel. Ele vai me dar uma voltinha. A partir desse momento, quem tá no controle é o Miguel. Oficina do meu amigo. Nossa. O que foi isso? Foi um vento? Um vento da aval? Agora você não consegue sair. Ela tem um carro aqui, ó. Não! Sai! Pô, me dá uma carona aí de novo. Então, tchau. Não é a primeira vez que você faz isso comigo aqui, hein? Eu já devia ter aprendido a lição. Deixa eu pegar meu carro aqui. Ela é pra você não sair, né? Sente o rompo do bicho. Sente... Será que pega 200? 200 km por hora. Que que é isso? Esse carro tá correndo. Só que tem um carro melhor que o nosso. Ô, bateu. Oi, pai. É você que tá passando, hein? É eu. Ela é eu. Ela é eu, pai. Entendi. Vou chegar aqui na concessionária. Eu não sei se eu compro esse ou se eu guardo mais grana. Muito feio, né? Eu não gostei muito desse carro aqui, não. Peruche. Vai esse daqui mesmo. Eu vou ir pra sua casa. Eu vou ir pra sua casa. Beleza. Melhor, hein? Ih! Brinquei errado. Eu fui brincar e pulei. Pulei no carro. 3, 2, 1... Meu Deus, o que é isso, cara? Venho. Nossa, capotei o carro. Enrolite buscar. Enrolite buscar. Enrolite buscar. Tchau, tô aqui, ó. Tá no carro, né? Pera aí, eu tô indo aí pra você montar o meu carro. Opa, abre aí, abre. Abre aí. Desculpa. Desculpa. Eu tô com essa cenária. Pera aí que eu tenho que procurar. Ela fica no meio da cidade. Quer dar uma voltinha? Pode ir ou não tá ali, ó. Dá uma voltinha no meu carro aí. Pra você ver. Peguei pra mim. Tchau. Oh, rapaz, que é isso, cara? Faz umas coisas, Deus, que ligou. Cuidado com o meu carro aí. Oh! Que é isso, cara? Ai, ai, ai. Eu tô de mim. Que belaz. Meu Deus. Ainda bem que o carro não quebra, hein? Senão, se eu me trazer ele aqui, eu tava só um pelota azul. Vem me bater. Bate. Errou. Fulei. Vem me atropelar. Vem me atropelar. Vem, 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 vem. Uhul. Gente, sem bagunça aqui, não tá de noite, tá de noite. Aí você, aí, 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 de noite, tá de noite. A bola aqui tá de dia. E esse foi o novo vídeo aqui do canal. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram aí, deixa aquele joinha aí, tá? Ativa o sininho de notificações. Pra ficar por dentro aí dos próximos vídeos que a gente tiver postando. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo aí. Ajude aí o crescimento do canal. Então, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.